Salve pessoal do Coletivo Catarse. O trabalho realizado pelo Coletivo Catarse é extremamente importante, porque ele aproxima atores sociais. Olhando a notícia, olhando a informação de uma forma mais humana. Garantindo uma informação coerente em contraponto à mídia convencional. E a galera do Coletivo vai lá, faz o trabalho, filma, faz um documentário, divulga, empresta materiais, então tem sido um suporte, um apoio, um companheirismo fantástico dos maiores que eu já vi nessa cidade. Aproveita, passa no blog deles, passa no site e vê a quantidade de trabalhos que poderiam estar sendo feitos por empresas públicas de comunicação ou inclusive pela imprensa se ela fosse mais compromissada com o que realmente é de interesse público. É um trabalho que não tem patrocínio espontâneo de empresas por essas razões. Vamos apoiar o pessoal do Coletivo Catarse para seguir o seu trabalho que é muito importante para a nossa população.